Imparfait! Bem-vindos, Messias e Mesdames, a L'Incroyable Univers com Elisa. Hoje, nós vamos fazer fotos do passado. C'est-à-dire, nós vamos falar de l'imparfait. Hoje é o grande dia de vocês tirarem fotos do passado e, em francês, descobrindo o tempo do l'imparfait. A primeira coisa importante é vocês entenderem que se usa o imparfait para falar sobre situações do passado como se fosse uma fotografia. Como assim? A fotografia descreve o passado de uma forma estável. E é isso que a gente faz quando usa o imparfait. Quer um exemplo? Era uma vez. Em francês, fica Il était une fois. Il était une fois, Elisa, que vous apprenez l'imparfait. Il était une fois. Ou então J'étais petite. Quand j'ai reçu cet éventail. J'étais petite. C'était un charmant jeune homme qui me l'a offert. C'était un charmant jeune homme qui me l'a offert. Estas frases estão no tempo do l'imparfait, que em português se chama pretérito imperfeito. E é um dos queridinhos do passado em francês, porque é um tempo bem estável. Se vossas senhorias não estão acreditando em mim que é possível contar uma história no imparfait, Vejam só. Il était venu. Il m'avait dit que il pouvait pas venir. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Non, non, non. J'avais jamais cru qu'il viendrait. Alors, faites attention. Prestem bastante atenção. Agora nós vamos ver la formation. A formação do imparfait. Qualquer verbo que você queira conjugar no imparfait, você vai pegar o verbo no presente para a primeira pessoa do plural, ou seja, no. E você vai incluir no final desta pessoa, tirando a terminação do presente, você vai colocar a terminação do imparfait, que é a seguinte. A-I-S, A-I-S, A-I-T. I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. É só você decorar essas terminações que você vai saber conjugar todos os verbos no imparfait. Quer um exemplo? Verbo avoir. Ou présent. Je, tu, ai, la. Nous avons. Tiro, O-N-S. Incluo as terminações do imparfait. Então fica. J'avais. Tu avais. Il avait. Nous avions. Vous aviez. Ils avaient. Atenção! Vocês perceberam que as três primeiras pessoas e a última pessoa têm exatamente o mesmo som. J'avais. Tu avais. Il avait. Ils avaient. Exatamente o mesmo som. O que muda é apenas a forma de escrever. Vamos com outro verbo. Correr. Je cours. Tu cours. Il cours. No couron. Je courais. Tu courais. Il courais. No courion. Vous couriez. Il courais. Agora você já pode construir as suas frases para criar uma história de contos de fadas ou então para contar sobre a sua infância ou uma situação bem estável no tempo do passado. Quer fazer isso? Aqui nos comentários. Eu estou esperando ansiosa pelas suas frases. Então, Madame Leticia Ferreira Neto. Vamos deixar de preguiça? Esse vídeo foi para você. Para você criar aqui embaixo as suas frases no Amparfait. Aliás, esse convite é para todo mundo. Ative o seu francês aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!